Vocês vão começar a sambar no pé, samba, o samba que você quiser, pode ser o samba, que é o pedalada, como a gente fala, pode ser o miudinho, pode ser o malandro, pode ser o axé, pode ser o samba que você quiser. O que vai acontecer após o samba? Você vai escolher uma perna, no caso eu vou escolher minha direita, quando eu terminar de sambar eu vou largar um trocadilho, por que eu faço o trocadilho? Porque o trocadilho ele consegue me tirar da passada do samba no pé e me colocar numa passada de caminhada, e aí a partir do trocadilho, se eu fiz o trocadilho com a direita, eu vou estar com a esquerda livre, e aí eu vou entrar no exercício. 1, 2, 3, 4, a gente vai fazer uma vez, em seguida a gente vai fazer o giro, 5, 6, 7, 8, e volta pro samba, que aí você virou a direção, percebeu? Você tá num metro quadrado aqui, você consegue fazer, samba. Se você fez o trocadilho lá com a direita, agora você vai fazer com a esquerda, pra você trocar a perna, entende? E aí vocês conseguem fazer o exercício com os dois lados do corpo. Tchau. Tchau.